Dona Luan, nós estamos estudando equações do segundo grau e potenciação. Bom, vocês estão agora realizando a lista de exercícios relacionados à equação do segundo grau. E nós vamos hoje, nessa aula, corrigir os exercícios relacionados à potenciação, a segunda parte dos exercícios. O primeiro exercício está na página 15, exercício de número 1. Segundo pesquisas, uma gota de sangue contém aproximadamente 5 milhões de glóbulos vermelhos. Como poderemos escrever em notação científica uma potência de base 10? Bom, a primeira coisa que nós vamos lembrar é como se escreve 5 milhões. Nós vamos escrever o 5 acompanhado de dois grupos de 3 zeros, ou seja, 5 milhões são 6 zeros no total. Agora, nós vamos relembrar também como se escreve em notação científica. Notação científica é feita por uma parte x, que é um número entre 1 e 9, que é multiplicado sempre pelo 10. E nós temos um expoente nesse 10. Esse expoente é o número de vezes que você fez a vírgula ser deslocada para chegar nesse número entre 1 e 9. No nosso caso, nós temos um número 5 milhões, e ele não tem vírgula, então a vírgula está no final. Eu vou contar quantas vezes eu preciso deslocar essa vírgula do final até chegar entre o 5 e o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula ficando entre o 5 e o 0, nós ficamos com 5,0, ou simplesmente com 5. Eu vou sempre multiplicar por 10, e como a vírgula foi deslocada 6 vezes, o expoente é 6. Então, 5 milhões vai ficar 5 vezes 10 elevado a 6. Lembra, quando nós estamos falando de notação científica, o expoente vai ser positivo se o número for muito grande, e o expoente vai ser negativo se o número for muito pequeno. Próximo exercício, o número 2. Qual o valor de x? Bom, aqui nós temos uma equação. Por que eu sei que é uma equação? Porque tem um sinal de igual, então tem valor no primeiro membro, 3x, tem valor no segundo membro, 81, e tem uma letra, uma variável, o x, o termo desconhecido. Há várias formas de você resolver esse exercício. Você pode utilizar raciocínio lógico, ou você pode também fazer a fatoração. Por quê? Nós estamos afirmando na letra A que 3x tem que ser igual a 81. Bom, se no primeiro membro nós temos um expoente de base 3 e expoente x, se eu tiver no segundo membro uma base 3, o expoente dessa base 3 vai ser igual ao valor x que nós queremos descobrir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 81. Por que número? Pelo número 3. Até porque fatorar só pode utilizar números primos. E o número primo antes do 3 é o 2. 81 é ímpar, então nós dividimos por 2. 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Então, quantas vezes eu consegui fazer a divisão do número 81? 4 vezes. Então, a base é 3, porque o número que eu usei para dividir foi 3. O expoente é 4, porque ele foi dividido 4 vezes. Então, eu fiquei com 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Se as bases são iguais, quer dizer que x é igual a 4. Na letra B, eu tenho 2x igual... 2 elevado a x igual a 64. Nós vamos fazer o mesmo processo com 64. 64 é par, divide por 2. 32 divide por 2. 16 divide por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. No lugar do 64, eu vou escrever o número que nós utilizamos para dividir, para fazer a fatoração. 2. Vamos contar quantas vezes ele foi dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o expoente é 6. 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado a 6. Como as bases são iguais, x é igual a 6. Na letra C, nós temos 7 elevado a x igual a 49. Eu não preciso fatorar o 49, porque eu já sei que 49 nada mais é do que 7 vezes 7. E como eu posso escrever 7 vezes 7? Eu posso escrever como sendo 7 elevado a 2. Se as duas bases são iguais, 7, x, então, é igual a 2. Na letra D, eu tenho 2 elevado a x igual a 3 elevado a x. Qual é o meu problema aqui? Bom, nos outros casos, nós fatoramos o segundo mesmo. Aqui, nem o 2 pode ser fatorado, nem o 3 pode ser fatorado. Por quê? Porque eles são números primos, não tem fatoração para eles. Então, eu preciso de um número que seja o expoente deles, ou seja, o mesmo número, mas que mantenha a igualdade. Bom, que número que eu posso escrever no expoente que torna um 2 com uma potência e um 3 com uma potência ser o mesmo número? Por que 0? Por que 2 elevado a 0 é 1 e 3 elevado a 0 também é 1. Então, se você substituir o expoente de ambos por 0, você vai ter 1 igual a 1, mantive a igualdade. Lembra, toda vez que eu tenho o expoente 0, a nossa resposta vai ser 1. Letra E, 1 sobre 2 elevado a x e 1 sobre 32. Eu vou fatorar o 32. Observe que se eu não quisesse fatorar o 32, eu não precisava. Eu poderia ter aproveitado a fatoração do 64, apenas observado do 32 para baixo. Do 32 para baixo, eu tenho o número 2, do mesmo jeito, e aí eu posso contar. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 vezes sendo fatorado. Então, quando você fatora alguns números, você pode aproveitar essa fatoração em outros cálculos. Bom, 1 sobre 2 elevado a x vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 5. Por que 5? Porque eu fatorei o 32 e obtive o número 2 5 vezes. Agora, as duas bases são iguais, 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Então, o expoente tem que ser igual também, x é igual a 5. Bom, o 1 não vai influenciar aqui, porque 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes, continua sendo 1. Então, eu preciso me preocupar apenas com o número 32. Letra f. 0,5 elevado a x igual a 25 sobre 100. Igual a 25 sobre 100. Então, você tem uma fração no segundo membro e um decimal no primeiro membro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o número decimal se torne uma fração. O inverso também poderia ser utilizado, você poderia ter transformado a fração em um decimal. Nessa resolução, tem várias formas de você chegar na resposta. Bom, eu tenho um número decimal 0,5 e eu quero transformar em uma fração. Ele é um número decimal finito, então ele tem fim. Ele só tem uma casa decimal, que é o 5 depois da vírgula. Então, eu vou fazer o traço, vou analisar esse número sem a vírgula, ele vai ficar 0,5 ou simplesmente 5. Esse será o numerador. O denominador será 10. Por quê? Você vai escrever sempre em potências de 10. 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Quem indica qual o número vai ser? A quantidade de casas decimais. Se você tem um número após a vírgula, é 10. Se você tem 2, 100. Se você tem 3, 1000. Observe que, à medida que depois da vírgula você vai aumentando o número, a quantidade de algarismos que aparecem, você aumenta a quantidade de zeros que aparecem depois do 1. Então, só tem um número 5, só tem um 0, 10. 5 sobre 10 pode ser simplificado. Que número que eu consigo dividir o 5 e o 10 ao mesmo tempo? O número é o próprio 5. 5 dividido por 5 é 1 e 10 dividido por 5 é 2. Então, eu transformei o número 0,5 em uma fração 1,2 elevado a x. Bom, a nossa segunda fração, 25 sobre 100, também pode ser simplificada. Ela pode ser simplificada por 5, mas ela também pode ser simplificada por 25. Se você simplificar por 25, você tem que você andar mais rápido para fazer o processo de simplificação. 25 dividido por 25 é 1, 100 dividido por 25 é 4. Então, eu fiquei com 1 sobre 4. 1 sobre 4 é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 2. Por quê? 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, 1. E 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, 4. Bom, agora as duas bases é 1 sobre 2. Então, o expoente também é igual, x é igual a 2. Na letra H, nós temos menos 3 elevado a x igual a menos 243. Vamos fatorar o 243, dividido por 3, 81. Dividido por 3, 27. Dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Como esse número 243 é negativo, então nós vamos manter menos 3 e eu fiz o processo de divisão. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o expoente é 5. As bases são iguais, ficamos então com x igual a 5. Nosso próximo exercício é na página 16, exercício de número 4. Se x é igual a menos 2 e y igual a 2 e z igual a 1, então qual é o valor da expressão? m igual a x ao quadrado mais y elevado a 3 menos z elevado a 10, dividido por menos x mais y menos z. Eu vou substituir cada letra pelo valor que nos foi falado. Quando o valor for negativo, você precisa escrevê-lo entre parênteses para facilitar. Nesse caso, aqueles valores que já tinha expoente, eu já escrevi no parênteses apenas para facilitar os cálculos. Então, vamos ficar com m igual a menos 2 elevado a 3 menos 2 elevado a 3, aliás, menos 2 elevado a 2 menos 2 positivo elevado a 3 menos 1 elevado a 10 menos menos 2. Observe que aqui tem um menos da própria fórmula e um outro menos do valor de x, mais 2 menos 1. O primeiro processo é realizar as potências. Sempre numa expressão numérica eu começo por elas. Menos 2 elevado a 2 é menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. 2 elevado a 3 é 8 e 1 elevado a 10. Se você multiplicou 1 várias vezes, não importa. Lembra, se a base é 1, não importa quem seja o expoente, a resposta continua sendo 1. No denominador, nós iremos fazer o cálculo. Nosso próximo exercício é na página 20, exercício de número 11. 11. Simplifique. Bom, quando você tem bases iguais e está multiplicando, você soma os expoentes. Quando você tem bases iguais e está dividindo, você subtrai os expoentes. E a base sempre é repetida. Na letra A, nós temos 2 elevado a x mais 3, vezes 2 elevado a 2. A base é 2, então eu vou repetir o número 2 e vou somar os expoentes. Como o expoente x não tem outro para somar, eu vou apenas repetir o expoente x. Já os números, eu posso somar 2 mais 3, 5. Então, ficamos com 2x mais 5. E no denominador, 2 elevado a x menos 1, vezes 2 elevado a x. As bases são iguais, eu vou repetir. E eu vou somar os expoentes x mais x, 2x. Como não tem outro valor para somar com menos 1, eu vou apenas repetir. Agora, você tem uma divisão. Você está dividindo 2 elevado a x mais 5 por 2 elevado a 2x menos 1. Quando é divisão, o que eu vou fazer é repetir a base e subtrair os expoentes. A base é 2, eu vou repetir. x menos 2x menos 1x, 6 menos menos 1, quando você tem um número que já é negativo. E eu vou fazer eu ser negativo de novo, porque nós estamos subtraindo ele. Então, ele fica positivo. 6 mais 1, aliás, 5 mais 1, 6. 2 elevado a menos x mais 6. Na letra B, nós vamos fazer o mesmo processo. Nós temos um parênteses, então é ele que nós vamos começar. 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x menos 2. Eu vou repetir a base, que é 3, e vou subtrair os expoentes. x menos x, 0. Como não tem outro valor para repetir com menos 2, então, eu vou repeti-lo. E lembrando, como nós estamos fazendo menos, menos 2, então, ele vai ficar positivo. Vou repetir o sinal de divisão e nós vamos resolver o segundo parênteses. 3 elevado a x mais 3, vezes 3 elevado a x. Aqui, agora, é uma multiplicação. Então, eu vou repetir a base 3 e eu vou somar os expoentes. x mais x, 2x. Como não tem outro valor para somar com 3, vou repetir. Agora, nós ficamos com uma divisão em que a base dos dois é 3. Vamos repetir a base 3 e vamos subtrair os expoentes. Vamos subtrair 2, que é o primeiro expoente, menos 2x menos 3. O 2x não tem outro valor com x, então, nós vamos repetir. Já o 2, menos o 3, menos 1. Ficamos, então, com 3 elevado a menos 2x, menos 1. Nosso próximo exercício é na página 22, exercício de número 13. 3, menos 1. 5, menos 1. Como não tem outro exercício? 3, menos 1. 3, menos 2. ... 3, menos 1. Coloque com maior ou menor. Bom, na letra A, 10 elevado a 13 é maior ou menor do que 10, aliás, 2 elevado a 13 é menor do que 2 elevado a 14. Se as bases são iguais e nós sabemos que o expoente é o número de vezes que nós iremos multiplicar, então, 2 elevado a 13 é para multiplicar o 2 3 vezes e 2 elevado a 14 eu vou multiplicar o 2 14 vezes. Como 14 é maior, então, nós vamos usar esse símbolo de menor. 2 elevado a 13 é menor do que 2 elevado a 14. Letra B, 81 elevado a 3 é maior do que 81 elevado a menos 1. Por quê? Menos 1, você lembra que tem que inverter para que ele fique positivo. Quando você inverter 81, ele vai ficar 1 sobre 81. Se você tem uma coisa e tem que dividir 81 em 81 a parte, essa parte vai ser bem menor do que você pegar 81 e multiplicar 3 vezes. Letra C, 59 elevado a menos 3 é menor do que 59 elevado a menos 22. Por quê? Porque o 23 aqui, o expoente, ele é negativo. Se ele é negativo, quer dizer que para torná-lo positivo, eu preciso inverter o número 59 e ele vai ficar 1 sobre 59. Ou seja, você tem algo que é 1 e vai dividir em 59 partes. Então, ele vai ficar menor do que uma parte. Já 52 elevado a 22 é multiplicar o 59 22 vezes. Na letra D, nós temos 49 elevado a menos 1 sobre 2 e 49 elevado a 1 sobre 2. Primeiro, eu tenho que lembrar que quando o expoente é negativo, eu vou inverter para que ele fique positivo. Então, vai ficar 1 sobre 49 elevado a 1 sobre 2. Elevado a 1 sobre 2 significa que eu preciso escrever uma raiz aqui. Essa raiz vai ficar com a base igual a que nós tínhamos, 1 sobre 49. O numerador da fração, o número 1, vai ser o expoente da nossa base. E o denominador 2 será o índice na nossa raiz. Então, o nosso índice vai ser raiz quadrada. A raiz quadrada de 1 sobre 4 elevado a 1. Nós sabemos que quando o expoente é 1, continua igual a base, 1 sobre 49. A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 49 é 7. Ficamos com a fração 1 sobre 7. No segundo caso, a raiz vai ficar da mesma forma. Raiz quadrada de 49, que é 7. 7 é maior do que 1 sobre 7. Então, nós vamos utilizar o sinal de menor. Na letra E, nós temos 1 sobre 47 elevado a 4 e 1 sobre 47 elevado a 2. Aqui, o que eu sei é que tem uma fração como base. Bom, o expoente de uma é maior do que o outro. Mas, esse expoente não vai influenciar no nosso numerador, que vai continuar sendo 1 para as duas frações. Porque 1 elevado a 4 é 1 e 1 elevado a 2 continua sendo 1. Porém, vai influenciar o denominador. Na primeira, nós estamos multiplicando 47 quatro vezes. Na segunda, multiplicando 47 duas vezes. Imagina que você tem um objeto que tem que ser dividido por 47 vezes. Agora, imagina que eu tenho que dividir isso 47 vezes, 4 vezes na primeira. E eu, na segunda, eu vou dividir somente duas vezes. 47 duas vezes. Então, a primeira vai ser 1 sobre 47 elevado a 4, menor do que 1 sobre 47 elevado a 2. Letra F. 1 sobre 10 elevado a menos 5 e 1 sobre 10 elevado a menos 6. Para analisar, a primeira coisa que eu vou fazer é inverter. Assim, os denominadores passarão a ser positivos. Ficaremos com 10 sobre 1 elevado a 5 e 10 sobre 1 elevado a 6. 10 dividido por 1 é 10 elevado a 5. E 10 dividido por 1 é 10 elevado a 6. 10 elevado a 5 é menor do que 10 elevado a 6. Então, nós vamos usar o sinal de menor. Bom, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar a correção dos nossos exercícios. E aí Obrigado.